E aí galera ó pra quem gosta de construção ó prato feio que coisa mais linda que lindo gente tô muito encantada tô muito encantada que delícia gente chegamos aqui um lugar que o Nick vai tirar foto que hoje é o baile dele né baile de formatura Nossa vão ficar lindas essas fotos Sabrina que vai tirar deixando eles aqui agora para o baile pensei de ir no Walmart porém esse aqui é o mais perto de casa eu vou passar nele mesmo que aí vai ser mais rapidinho mal cheguei em casa o Nicolas me liga para ir lá buscar ele gente a festa começou ó já tá cheia de jovens lá Amores gente hoje domingão agora são duas horas da tarde e vou falar para vocês um pouquinho sobre a festa de ontem é depois daquela hora né eu e o José a gente ficou lá fora um pouquinho com eles depois entramos a Bianquinha depois nós entramos gente e fomos dormir porque eu estava com muito sono só que assim eu nem consegui dormir muito bem porque eu estava preocupada tipo ai vou dormir vou deixar estando de jovens aí sozinhos mas gente eu não consegui sabe aí eu falei assim meu Deus tá nas tuas mal o senhor protege mas graças a Deus foi tudo tranquilo sabe é graças a Deus não tivemos nenhum problema foi super tranquilo se divertiram muito o importante é isso gente deu tudo certo e aí hoje agora vou falar para vocês que estamos indo fazer estamos indo andar no barco do Oseias pois é gente ele consertou o barco aleluia e vamos andar de barco hoje o barco não vai dar nenhum problema o barco não vai parar nós não vamos precisar ser resgatados entendeu gente vai dar tudo certo dessa vez em nome de Jesus e vocês vão com a gente nessa aventura combinado e eu já tô pronta eu hoje eu estou pronta sobrou de ontem ó da festa sobrou salgado sobrou salgadinho as frutas será que não cabe nesse grande aqui ó tá então pegar sacola disso para o mercado olha quem tá aqui também meninas da Oi Sabrina vai com a gente é isso gente bora curtir esse dia lindo hoje graças a Deus e o barco do Oseias né e oremos para que dê tudo certo que esse barco funcione normalmente olha o bichão aí gente limpíssimo olha que lindo então vamos com Deus amém Quando você acredita nunca vem Quando você acredita me Quando você acredita me Quando você acredita me giờ você vai que me quer que me Quase chegando, galera Aqui que entra pra descer o barco? Eu já vim pescar com sua mãe aqui É mesmo, velho Uma das primeiras vezes que ela vim aqui, mas eu tigre E tava dando peixe pra danar aí Nunca mais você vem não, velho Aqui eu trouxe meu pai também Chegamos Aqui é o lugar de descer os barcos Je de ski Ó esse caminhonete, deixa eu ver Ela vai também, ó, pra pegar um barco Não é fácil não, né? Manobrar assim, ó Manobrar trailer Não é fácil não, hein? Ó, Daiane, eu quero andar naquele trem lá, olha É um bar flutuante Gente, eu tenho muita vontade É um bar flutuante Pensa que delícia Ó, a mulher que tá dirigindo As mulheres dominando o mundo Agora foi, ó Nossa, tem alguém Tinha pessoas pulando O quê? Pessoas pulando a ponte? Vou pular Ô, louco Bora Bora Ah, pula Eu não Tinha, você pula ou pula Você pula ou pula Ó o outro A pessoa pula, ele vai atrás Para com isso Olha ali que legal Olha o Osésio Tá fera mesmo Em colocar o barco na água Limpinho, gente O barco Deu uma caprichada geral Tem uma faxina no barco, ó Pode comprar o negócio de colocar a água pra pau O sol A água Capa O barco já tá estacionado O Osésio foi lá estacionar o carro Já tá vindo Sabrina e Nicos também estão vindo Tem um barco ali Que tá esperando a gente sair Pra eles estacionarem aqui Ó os pelicanos, onde estão? Música 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 Eu e a Cista vamos no banheiro antes da gente sair no barco vamos ver como que é esse banheiro aqui vou mostrar pra vocês essa área aqui essa área é pública e tal legal pra fazer piquenique ali também quem não gosta de andar no barco pode ficar ali na cabaninha tá vindo lá a Nicola, Sabrina a Bianca nossa, eles tão trazendo tanta coisa é aqui? olha gente, como que é o banheiro olha aqui, Daiane os meninos não querem não os meninos não querem não, né Felipe? olha, tem uma pia aqui tem sabão a lixeira negocinho pra secar a mão aí ó e tem esse aqui também ó, organizado, né pronto já saímos do banheiro agora vamos pro barco olha a camisa dele que linda Daiane segura aqui pra você favor bolsa pode pisar aqui? ai tem que dar a mufadinha aqui, amor é o que? é o que? é igual massagem pode motor bora motor cadê o Joshua? gente, cadê o Joshua? meu Deus, meu filho tem que fazer conta quando a gente vai sair tem que fazer lista de chamada Bina, fala aqui porque que sua mãe não vem com nós tia ela tem medo ela tem medo, gente de barco ela tem pavor de água olha o sapatinho dele gente ah não eu quero um desse tá saindo água que tal Deus, abençoa Deus em nome de Jesus água pra que lado iremos? calma aí, caiaquinhos ela quer sentar? põe a toalha pra ela sentar, Daiane ah, aqui é o motor ah, ok ai gente, de repente começou a sair uma fumacinha ali ai, tipo assim, né o botão tá ali agora jogando uma água pra dar uma esfriada ali no motor você andou 4 horas com ele quinta-feira sem dar problema sem nada sem dar nenhuma fumacinha você gastou as 4 horas que nós tínhamos pra poder curtir, ué você podia ter dado uma hora deixar 3 pra nós agora nós ficamos com 0 horas vai devagar a carga acelerou talvez foi uma engraçada põe aperta essa mangueira aí pra ver se você sente que tá correndo água porque tem que correr água nessa mangueira essa aqui? é, tem que correr água e dentro aperta ela mas você tira o pressão mas não sei se é do motor ou se é de água você aperta ela você sente água passando Música Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready let me be honest I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me let me be real here when I see you my heart starts racing but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around it's a shame that my hand starts oh my gosh I'm gonna get it go out of here go out go out ah, já tava lá na piratinha morreu well ah, já tava que, que, que pelo menos estamos perto né e não estamos 1is long e s'triani man Neve help put3 get ready המ ui se é ui ah Ok, ok, eu sei Don't worry Filho, não fica assim não, amor Se você for ligar aí, olha o Nicolas aí, sem segurança É um adventure Não, vai ligar, o barco vai ligar, calma Vai ligar, nome de Jesus Você acredita? Sim Tem que ter fé, meu amor Tem que acreditar Ó, vai ligar Vai ligar Ah, meu Deus Meu Deus, gente Sabrina e Nicolas pularam na água Pra poder ajudar a puxar Ai, meu Deus Graças a Deus, pelo menos estamos no lugar de ir Vamos embora Deu pra dar uma voltinha Né, Mi? Deu pra dar um rolê Cuidado, Mina, já sobei de uma vez, meu amor Deu tudo certo, Glória a Deus Aleluia Ai, meu Deus do céu Sabrina é nossa heroína Deu pra dar uma vez, Viva Deu pra dar uma vez Deu pra dar uma vez Deu pra dar uma vez Yeah O Zez vai lá buscar a caminhonete agora pra puxar o barco Olha o Josh Gente, ali, ó Fica uma âncora, né Que a gente supostamente ia jogar pra ficar lá perto do negocinho ali e tal Aí o Nick, o Josh, na hora que abriu Tem uma perereca ali dentro Vocês acreditam? O bichinho tá escondido ali O Zez já tá vindo já Que lindo esse Verdinho, ó Se ativa Hoje nós tivemos uma aventura Hoje foi com emoção Nossos passeios de barco é com emoção Se for sem emoção nem vou Nem saio de casa Não me chama não Se for sem emoção Na hora que esse trem começou a sair fumaça Jesus, toma conta Eu não ganhei Pra mim nada de fumaça é normal Impótese alguma tem que ser normal Meu Deus Não, eu tô com o carro do que passinha não Mas na próxima esquina ele parava, né, minha filha? O carro quando começa a sair fumaça também Olha aquele preto que bonito Daiane Olha que da hora Nossa, que bonito, menina Olha Duas pessoas só ali também? Duas ou três? Gracinha As meninas vieram pra cá Os meninos estão lá pra poder ajudar Agora é a hora, gente Colocar o barco No trailer Ai, Jesus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Passou, passou Que susto Jesus Pra trás Pra trás Pra trás, menina Pera aí Nossa, que medo Meu Deus do céu É, muitas emoções Não para, não sentimos Pronto Pronto Pra fechar com chave de ouro É muita emoção, Brasil Olha esse barco Nossa, dois motores Life is good Tá escrito ali Olha esse barco Que lindo Enorme ele, viu? Life is good Vida é boa A galera já tá comendo Nós vamos pra uma praia Nós vamos pra uma praia aqui pertinho, sabe? Pra gente pelo menos aproveitar o restante do dia, né? Já que nós já temos tudo Cadeira Trouxemos comida Cooler Então vamos pra praia Mas a gente deu uma voltinha de barco Nós demos uma volta de barco É uma volta na mesa É, ué Demos uma volta Pô, gente, sério Eu tô rindo Eu tô rindo Porque eu tô grata a Deus Que a gente não ficou parada no meio do mar Esperando alguém poder ajudar, sabe? Sair do que a pessoa tá fazendo Pra poder ajudar a puxar o barco Que isso já aconteceu uma vez comigo, né? A gente já... Graças a Deus também Que era super pertinho do dock O barco saiu assim Poucos metros É, pifou Aí um outro barco puxou a gente Pra perto do dock, né? Aqui hoje, graças a Deus Não precisou Então isso é maravilhoso Estamos no lucro, Daiane Sabia? Ah, não Porque esse calorão A gente naquela tensão Aquele motor saindo fumaça Já pensou, gente? Parada lá no meio Esperando ajuda Ia ser muito, muito ruim Então graças a Deus Que nós demos a voltinha E voltamos pro dock Ô, gente, aqui É pra nós Tadinho do Ozeias Ele tá muito frustrado A gente tá um pouquinho frustrado Porque, lógico A gente queria passear A gente queria ir pra um lugar Passar o dia Depois voltar de barco e tal Se a gente tá frustrado Imagina ele Já tem anos Que ele vem lutando com esse barco E nada, vocês sabem, né, gente? Anos Gastando dinheiro Consertando Dessa última vez agora Quem consertou Foi o nosso vizinho O nosso vizinho lá Compra barcos velhos Reforma e vende Então foi ele Que consertou esse barco aqui Sexta-feira o Ozeias foi Diz ele que ficou quatro horas Andando no barco E tudo tranquilo Aí hoje, né, gente? Ele resolve convidar a família E dar nisso Mas tudo bem O importante é que Graças a Deus Tá todo mundo bem Então isso é que importa É ou não é esse isso? Um dia, se Deus quiser Vai dar certo Nós não vamos desistir, não, gente Um dia nós vamos conseguir Dar um rolêzinho de barco Sem ter problemas Em nome de Jesus E aí, né, 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 né I don't know I don't know what I could say To convince you To hang around When you don't have to There's so much That I'm still keeping to myself Cause you don't listen Do ar Saindo fora Na hora de fazer a curva assim Daí subiu no meio fio, sabe? E aí estourou Ainda bem que tem step ali Caso seja necessário Chegamos, galera Bianca vai lá ver Se a água tá morninha Montando a barraca Abrir as cadeiras aqui Olha o mar Que lindo Que perfeição Ventando bastante E tá fresquinho Não tá aquele calor de rachar, não Glória a Deus Essa barraca da Daiane É sensacional, gente Ela é fácil de abrir E aí coloca a areia ali, ó Pra dar um peso Pra não voar fácil Ai, graças a Deus Gente, é muita coisa Olha só É muita tranqueira Quando a gente vai na praia Toda vez é assim Quando a gente vai na praia God, I'm sick of this waiting I want somebody I want somebody I want somebody To love Give me somebody Give me somebody Somebody to love Nobody told me to settle down Day, night, night and late nights Don't get around But there's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared and lied to you If only you knew If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Guess I'm just too scared to settle down There'd be many nights I got too high And almost left town But there's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared and lied to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better I get too drunk and too scared and lied to you If only you knew I would die for you One of us, one of us One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Yeah I get too drunk and too scared and lied to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better I'm not gonna die for you I'm not gonna die for you I'm not gonna die for you I'm not gonna die for you